Ok, brasileiros fazendo merda nos Estados Unidos. Fala pessoal, estava um pouco sumido, mas estou aqui de volta, tá? Para a alegria de muitos e tristeza de muitos também. Tristeza de muitos já não vai sair do YouTube, né? Muita gente mandando mensagem para mim, perguntando por que eu não tenho postado vídeo esses dias. Eu tenho vários vídeos gravados, não tenho tido tempo para editar por algumas situações que estão ocorrendo, mas decidi gravar esse vídeo aqui porque eu acho que é o que está acontecendo no momento, principalmente aqui nesse país. Queria falar para vocês o seguinte, aliás, antes de qualquer coisa, não deixe de deixar o seu like aqui. Principalmente, pessoal, muito importante, tá? Essa é a parte mais importante que eu peço a cada um de vocês que façam isso. No final de cada vídeo que eu postar, vai lá e faça um comentário, tá? A gente tem que fazer isso porque o YouTube não pode entender que vocês são robôs, são pessoas, são seres humanos que estão assistindo o vídeo aqui. Tem um probleminha acontecendo aí no algoritmo e, por alguma razão, os vídeos não estão sendo entregues. Então é muito importante que ao final de cada vídeo, cada um de vocês vá lá e faça o seu comentário, tá? No final de cada vídeo. Dá um pulinho lá e faça o seu comentário. Isso vai ajudar muito aqui também o canal. Mas vamos lá. Durante essa uma semana que eu fiquei longe aqui da internet, do YouTube, eu pude ver o quanto tóxico que está aqui, né? Esses influenciadores nos Estados Unidos. Vocês já devem estar a par. A maioria das pessoas que seguem o canal aqui seguem outros canais também. E eu pude observar que nos últimos quatro anos o número de YouTubers, né? Eu diria mais de quatro, talvez cinco anos, nos Estados Unidos, assim, ficou abismal, né? São muitos, são muitos. A cada dia um canal é criado, o que é bom, né? Não estou dizendo que seja ruim, mas são muitos canais que têm sido criados nos últimos anos, né? Há cinco, seis anos atrás, você podia contar, né? Já tinham muitos, mas você podia contar os canais que tinham aqui. E hoje é assim pra dar de pau. Mas por que eu estou falando isso? Porque no meio de tantos YouTubers que abre canal pra poder falar coisas boas, né? Tirando, claro, uma exceção, salvo exceção, aqueles que abrem canal pra dizer que veio pelo Kai Kai, que veio ilegal. Isso não é legal, né, pessoal? Isso não é bacana. Mas tem muita gente que realmente mostra, abre canal pra poder contar sua vida, falar do dia a dia. Alguns mostram como foi a sua trajetória, talvez pra chegar aqui legalmente, né? Ninguém vem pra cá ilegal, né, pessoal? Todo mundo vem pra cá legalmente. Mas voltando aqui, eu fiquei um pouquinho afastado, como eu estava falando. Muita gente me acusa de que meu canal é um canal que só fala do negativo e que eu só mostro os lados ruins. Claro, claro que eu faço isso, porque eu mostro a realidade também dos Estados Unidos, né? E não tem nada de ruim, de negativo, é apenas falar a realidade. O que tem de ruim e negativo falar de fatos reais, né? Muita gente interpreta isso, porque eu estou sendo negativo com os vídeos, quando, na verdade, eu estou sendo honesto em mostrar fatos reais que acontecem aqui também. Claro que aqui tem muita coisa boa, eu já falei sobre isso, mas também tem muita coisa ruim. Mas nos últimos dias, a internet e vários YouTubers têm entrado num conflito, virou um ambiente muito tóxico, né? Acusações, pessoas dando golpe umas nas outras, abertamente golpes, pessoal. Eu estava, assim, abismado. Como tem pessoas que, aparentemente, parecia ser tão correta, e, de repente, a gente vê coisas que a gente não pode acreditar, não é? Mas o fato é que, embora ninguém provou nada de verdade, mas está tendo esse disse-me-disse e esses ataques. Já houve alguns ataques com alguns influenciadores lá da Flórida também. Vocês devem saber, a gente não precisa falar nome aqui, né, pessoal? Mas tem uma guerra aí de... Na minha opinião, é guerra de ego, sabe? Assim, quem é mais poderoso no YouTube, quem tem mais seguidores, quem faz mais dinheiro no YouTube. É, pessoal, tem isso aí. Pessoal, aqui é uma guerra. É uma guerra para os seguidores na intenção de lucrar, né? Essa é a verdade. Mas, então, no meio dessa confusão aí de influenciadores dando... Um caluniando o outro, um falando que fez... Não está dizendo se é calúnia ou se é verdade, mas um acusando de verdade, o outro de golpes que têm acontecido nos bastidores, né? Aliás, tudo acontece nos bastidores. E a gente consegue ver também o número de golpistas, né? Pessoas que vêm para os Estados Unidos... E eu vou falar de brasileiros, tá? Isso é do mundo inteiro. Tem gente... Pessoas do mundo inteiro vêm para cá e fazem merda. E quando eu falo brasileiro é porque eu estou falando do meu povo que eu conheço. Mas não estou dizendo que só brasileiro faz isso. Não, tá? Tem gente do mundo inteiro que faz merda aqui. Mas nesse caso aqui é brasileiro que fez. E é uma vergonha, como eu falei para vocês. A gente viaja 30 anos atrás no tempo, 25 anos atrás no tempo. E você contava dedo. Aliás, eu nem lembro que existia algum brasileiro que tinha dado golpe. Porque não tinha muitos. Eram poucos, né? E parecia que as pessoas andavam meio com medo. E hoje a coisa... Parece que a cara sem vergonha deu nessas pessoas que hoje eles dão golpe na maior cara de pau. E a gente tem uma lista histórica aqui. Uma lista de golpes e mais golpes de aluguel. Golpes em venda de carro que está ruim. Golpes em remersas de dinheiro para o Brasil que nunca chega. Golpes de envio de caixas. Teve uma empresa aqui que deu um golpe feroz. De milhões de dólares. E de pessoas que enviaram seus pertences de mudança para o Brasil. Principalmente naquela época que o Brasil estava melhorando. E muita gente começou a ir embora. E estavam mandando as mudanças. E essas mudanças nunca chegavam. Desapareciam. E a gente tem uma infinidade, uma infinidade, pessoal. De golpes que são dados. E hoje, eu fui na minha mãe. Ela me mostrou essa notícia de um jornal local. Onde diz... Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês dão para ver aí. Esse aí é o primeiro. É do brasileiro de Boca Raton que foi preso. E dá golpe de 2,5 milhões de dólares. E temos um outro aqui. Que foi uma mulher também que deu um golpe aí no sistema. Trocando cheque. E foi um golpe de mais de 175 milhões de dólares. Milhões. Tudo na casa dos milhões. Mas o primeiro aqui de cima. O brasileiro aqui de Boca Raton. Ele foi preso. Acusado de fraudar 2,5 milhões de dólares. Do auxílio daquele vírus invisível. Não vou falar o nome aqui. Então, ele fraudou. Mentiu para o sistema que tinha tantos empregados. Lá em Boston. Em Massachusetts. E ele mentiu. Que tinha empregado. E foi recusado a primeira vez. E da segunda vez. Ele mentiu que tinha mais de 100 empregados. Que não podia mandá-los embora. Da sua empresa de pintura. E que não podia mandá-los embora. Porque eles iam sofrer por causa do inimigo invisível. Por causa daquela coisa que fechou todo mundo. Ninguém podia trabalhar. E aí o governo ficou com pena. Se compadeceu dele. Que ele tinha um gasto. Segundo ele. De mais de 1 milhão de dólares. De folha de pagamento. Depositou na conta dele. 2,5 milhões de dólares. E aí ele pegou a grana. De forma ilegal. Obviamente. E usou para pagar. Comprou um carro-áudio de 90 mil dólares. Mandou. Gastou. Mandou mais de 900 mil dólares. Numa transação de moedas. Mandou dinheiro para o Brasil. Fez a festa. Com 2,5 milhões de dólares. Do governo. Através. De mentiras. Isso aqui é só um caso. Pessoal. Tem muitos e muitos casos aqui. Se vocês quiserem. Eu posso até sempre ficar mostrando para vocês. Ou até pegar o histórico. Que é o que mais acontece. Obviamente. Ele foi preso. Provavelmente vai pegar uma cadeiazinha. E possivelmente deportado. Que é isso que ele merece. Mas um cara. Um sujeito que faz uma coisa dessa. Pegar o dinheiro que poderia ser usado. Para benefícios sérios. Ainda mais tratando do que passou. Para o seu próprio benefício. Tem sim que ser preso. Condenado. Pegar uns anos de cadeia. E depois mandado de volta. E a outra mulher aqui. Fraudou 175 milhões de dólares. Em cheque. O negócio. Tá feio pessoal. Por isso que eu falo para vocês. Não confia. Não viaja na Malnese. Ah o fulano tá lá nos EUA me ajudando. Vai me ajudar a conseguir um visto. Vai me ajudar a conseguir um trabalho. Vai me ajudar com um carro novo. Vai me ajudar. Se eu mandar X. Ele vai conseguir fazer um processo. De um contrato de trabalho. Pessoal. Caia na real. Ninguém que vem aqui. Abre um canal aqui no YouTube. E fala. Abri o canal porque quero te ajudar. Ninguém quer te ajudar nada. Ninguém quer te ajudar. Quem quer ajudar faz literalmente gratuitamente. Sempre no final vai ter. Dinheiro envolvido. Então não caia nesse papo de que alguém está querendo te ajudar. Ninguém te ajuda. Ninguém fala nada de graça para você. O objetivo aqui é arrancar. Arrancar o seu dinheiro. E o fenômeno está aí. A gente está aí hoje nas notícias de vários youtubers aqui. Com escândalos envolvendo dinheiro. Hoje é o que se fala mais aí. Inclusive de uma senhora aí. Que está envolvida aí. Que deu um calote. Golpe. Não sei. Não está provado. Mas parece que isso aconteceu. E o golpe do curso. Cursinho. Não faz isso, pessoal. Se você quer vir para os Estados Unidos. Venha de forma legal. Busque um advogado. Ele vai te ajudar. Você com isso. Vem com visto de estudante. Para você estudar aqui. Não precisa comprar curso em inglês. Você não precisa comprar curso de inglês. Não precisa. Aqui nos Estados Unidos. As escolas oferecem curso de inglês gratuitamente. A noite os aposentados dão cursos gratuitos. Ou mesmo que você tenha que estudar. Você vai aprender aqui naturalmente. Claro. Você veio legalmente. Você entrou no país legalmente. Você vai aprender o idioma. Você não precisa comprar nada disso. Você não precisa comprar curso. Virou uma moda. Você abre o YouTube aqui. Está lá. Uma pessoa que chegou aqui. Não tem dois anos. Um ano. Dizendo que. Se você nunca ficou rico nos Estados Unidos. Ela vai te ensinar a ficar rico nos Estados Unidos. O que mais tem agora. Propaganda de pessoas te ensinando. A como ficar rico nos Estados Unidos. Pelo amor de Deus. É óbvio que ela está ensinando. Trocar figurinha. Porque na verdade quem vai ficar. São essas pessoas que vão te vender alguma coisa. Elas sim vão ficar ricas. Então não cai. Não existe caminho fácil. Não existe. Se você vem para cá legalmente. E quer até ficar rico. Existem meios. Muito. Muito trabalho. Muito esforço. Pessoal. Esse papo de que vou te ensinar o caminho da roça. Isso está lotado no YouTube. A internet está cheio disso. De investidores. De pessoas usando o seu dinheiro. Vou te vender um curso que você vai aprender. Pessoal. Foge disso. Foge. Isso tudo é conversa. Palavra de uma pessoa que está aqui há muitos anos. E conhece. Tem um scanner. Né. De todas as áreas. Tudo que já passou aqui. Eu já conheço. Pelo menos quase tudo. Né. A gente nunca sabe tudo. Mas pelo menos os golpes. A jogadinha. A maneira. Trigeitos. Que fazem. Eu já estou. É. Gato escaldado. Eu já sei. Então minha opinião para vocês. E meu conselho. Não caia nesses golpes. Cuidado. Cuidado com o que você escuta aí. Tá. Cuidado com gente muito certinha. Que vai te ensinar tudo certinho. Cuidado. Busque a forma legal. E eu tenho certeza que você vai se dar bem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Um vídeo surpresa dos golpistas. Os escaloteiros aqui. Nos Estados Unidos. Que tem para dar de pau. Um abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL